Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos começar a estudar os saltos, ok? Vamos falar então sobre a importância que se tem essa prova dos saltos, que empolga bastante todo mundo que assiste. É uma prova bastante interessante, tem uma técnica um pouco mais apurada quando a gente compara as técnicas de corrida, porque na verdade os saltos é como se fosse um grau de complexidade um pouco mais acentuado quando comparado às corridas, tanto é que nós partimos da orientação do ensino dos saltos do ensino das corridas. Então nós utilizamos das técnicas de corrida também para os saltos, porque o salto, por ser uma prova acíclica combinada, ou seja, tem a parte cíclica que é a corrida e a parte acíclica que são os saltos, nós temos então que pensar que o atleta precisa treinar isso de forma adequada. Então existe o que a gente chama de uma tendência metodológica e didática para o ensino dos saltos, que não necessariamente precisa ser seguida, mas para que exista uma sequência mais adequada didaticamente falando, a literatura sugere que o ensino, vivência e aprendizagem dos saltos comece pelos saltos de projeção horizontal, ou seja, o salto em distância primeiro e depois o salto triplo, justamente porque o salto triplo tem os três impulsos, tem os três saltos, enquanto que o salto em distância é apenas um. E posteriormente, os de projeção vertical, que é o salto em altura e o salto com vara. Então se nós fôssemos levar em ordem aí, uma sequência didática, o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. Os dois primeiros por serem projeções horizontais, os dois segundos por serem projeções verticais. O distância antes do triplo, porque o distância é mais simples em termos de salto, o triplo são três. O salto em altura antes do vara, porque o salto em altura não tem implemento, enquanto que o salto com vara tem o implemento. O vara, que eu preciso manusear, também tem a técnica de pegada para poder fazer o salto corretamente. Certo? Bom, o salto em distância é um dos primeiros a ser ensinado. Então é o mais simples de todos os saltos. E dentro da questão didática de ensino, vivência e aprendizagem, nós dividimos o salto, o salto em distância, nas seguintes fases. A corrida de aproximação, a impulsão, a fase de voo, ou também chamada por alguns autores de fase de flutuação, e a queda. Todas essas fases podem ser treinadas separadamente pelos exercícios técnicos e coordenativos, e também treinadas num sentido mais global. Ainda é importante que, quando nós falamos de iniciação ao atletismo, existem os jogos e as brincadeiras para poderem levar em consideração o método global para o ensino de todas essas fases de uma maneira muito introdutória. Tudo bem? Bom, a partir disso, então, nós vamos falar que, basicamente, por exemplo, comparado ao salto triplo, o que vai mudar é a fase de voo propriamente dita, porque a corrida de aproximação é muito parecida, a fase de impulsão também, que é a colocada do pé de impulsão na tábua, e a queda que se utiliza na projeção do corpo à frente, para que o atleta consiga fazer a sua queda com segurança. Então, o corredor do salto em distância, isso vai servir para o salto triplo também, com algumas modificações só com a tábua, quando nós chegarmos mais à frente, vamos falar sobre isso. O salto em distância, nós temos um corredor oficial em torno de 40 a 45 metros. Então, o atleta, ele pode optar em correr um pouco menos, em correr um pouco mais, tanto faz, isso depende da técnica do saltador, tá? O mais importante é que ele consiga encontrar uma distância em que, ao chegar na tábua de impulsão, ele esteja com a sua perna forte para conseguir projetar essa frente, ou seja, para conseguir ter uma maior distância de salto, tá? A caixa, o mínimo da tábua para a caixa de areia é em torno de 1 metro, aí nós temos essa caixa de areia aqui, o mínimo de 2,75 metros até 3 metros, segundo as regras do atletismo, tá? Então, como que faz a medição da distância? Se o atleta pisar na tábua antes da tábua, não tem problema, ele não é punido, porém, ele perde distância. Agora, se ele pisar à frente da tábua, a arbitragem invalida o salto, né? Então, ele perde, é anulado o salto. Independentemente de onde ele saltar antes da tábua, o salto é registrado da distância da borda interna da tábua até a parte do corpo mais próxima da caixa de areia. Então, é a parte bem onde está aqui a flechinha, ó. Essa parte aqui é a medição para o salto. Aí sim, nós vamos fazer a contagem em metros e em centímetros de quanto que o atleta saltou. Se ele colocar a mão na hora da queda, vai contar a mão, tá? Por isso, a importância de treinar também a fase de queda para que ele projete o corpo à frente para conseguir ganhar mais distância. E já que nós estamos falando de voo e queda, existem basicamente três métodos de saltar em distância, que também é levado em consideração depois para o salto triplo, tá? Então, nós temos o grupado, nós temos o arco e a passada no arco. Esses são os três métodos clássicos de salto em distância. A passada, o método grupado, é muito usado na iniciação. É o que nós utilizamos como queda básica em todos os exercícios que nós fizemos de salto, pessoal. Quando a gente salta, a tendência do nosso corpo é fazer um grupamento dos membros inferiores com os membros superiores. Por que é usado na iniciação? Como na iniciação ainda não tem aquela projeção tão horizontal assim, ou seja, o atleta não consegue saltar tanto à frente, não dá tempo para fazer algo mais no ar, na fase de flutuação. Então, o grupado é o mais utilizado. Agora, o arco, ele aí navega entre os intermediários e os avançados. Por quê? Porque o arco, ele já permite que no ar seja feito uma hiperextensão e uma hipercontração da região lombar, jogando os membros inferiores e superiores para frente e para trás, como um movimento de arco, que é bem nítido aqui, da letra C até a letra E. Ele faz exatamente, literalmente, um arco no ar. Essa projeção faz com que o atleta salte mais à frente. Por isso que no nível intermediário é usado até em alguns atletas avançados. Mas no altíssimo nível é utilizado a passada no ar. A passada no ar, em termos de ensino, vivência e aprendizagem, um bom atleta de altíssimo nível, atleta olímpico, ele faz em torno de duas, duas passadas e meia, até três passadas no ar. Ele, literalmente, anda no ar. Quando ele coloca o pé de impulsão na tábua, até ele cair, ele faz essas passadinhas no ar para conseguir ganhar vantagem mecânica e se projetar à frente, consequentemente, tendo maior salto. Mas isso usado em atletas bem avançados. Então é importante que o professor tenha conhecimento dos tipos de projeção horizontal, ou seja, fase de voo, para adequar a sua faixa etária, para adequar aos níveis de prática em que o seu atleta ou seus atletas se encontram naquele momento. Por isso é muito importante o conhecimento também de biomecânica, aonde nós identificamos que no salto em distância os principais erros são justamente vinculados à frequência de passada. O atleta tende a aumentar a frequência de passos para encaixar a perna de impulsão. Não fazer a impulsão com força necessária para se projetar à frente. Dificuldade de encontrar a perna de impulsão também é um dos fatores importantes. Por isso que nós utilizamos de técnicas para encontrar a perna de impulsão, para que ele consiga realmente aproveitar o máximo de força possível para se projetar à frente. E nós temos outros problemas encontrados na iniciação, mas esses são os mais clássicos. E para conseguir ajustar isso, aprimorar isso, e tentar ensinar de uma maneira mais técnica, eficiente, lúdica, prazerosa, e que consiga levar uma longevidade atlética, nós trabalhamos, então, atividades que não sobrecarreguem a utilização dos membros inferiores. É importante que o professor saiba disso. Tentar evitar o máximo possível de impacto, então selecionar bem as atividades dependendo do solo, grama, areia. Quanto mais fofo o solo, maior o volume de treino, eu consigo fazer isso. Executar atividades que consigam fazer essa transferência de solo, de grama, pra areia. Se for utilizar ginásio pessoal, solo mais rígido, não fazer atividades com tanta intensidade, isso é muito importante para a saúde dos membros inferiores do seu praticante. A utilização de materiais, como steps, bancos, bastões, com cones e obstáculos adaptados, que também são utilizados para transposição, é muito importante nessa fase também. Certo, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.